Yeah man, big up, Lion Coach, a sound, big up, França, Brasil, Gaiana, big up, Kanaman, DJ Nito, Selector, Sairos, Ples! Yeah, Lion Coach, a sound, Kanaman, Selector, Sairos, DJ Nito, Puh! Mista Selector, Mista MC! Solta o Raga, eee, porque o povo, o povo quer dançar! Mista Selector, Mista MC! E solta o Raga, eee, porque o povo, o povo quer dançar! Mista Selector, Mista MC! Deixa o povo dançar, deixa o povo remexer, deixa a favela sorrir, tá cansada de sofrer! Se é Raga, vamos aí, sintoniza a estação! Positividade é o bonde da Faia Bomb! Beija a nega a noite inteira, a noite inteira, ganjar! Mixando o Reggae, Raga, Hip Hop, adubar! Desliga a TV, leia o livro, vem dançar! Primeiro se informa, niga, vamos celebrar! Solta o Raga, eee, porque o povo, o povo quer dançar! Mista Selector, Mista Selector, Mista MC! Solta o Raga, eee, porque o povo, o povo quer dançar! Mista Selector, Mista Selector, Mista MC! Manane, woman, youth and young, open your heart, sen filhos de raga! Amos e mulher, rapaz e raporiga, abre o coração e sinta sabatida! Rítimo envolvente, quero ver a sintonia! Solta a mão do freio, não cabe essa magia! Balanço o esqueleto, libera toda a energia! Boy, sen e girl, vamos nessa harmonia! Solta o Raga, eee, porque o povo, o povo quer dançar! Mista Selector, Mista Selector, Mista MC! Solta o Raga, eee, porque o povo, o povo quer dançar! Mista Selector, Mista Selector, Mista MC! Mista Selector, Mista MC! Mista Selector, Mista MC! Lá e a coitinha, WM, por pacante, style! Big up fire bomb, big up lion coita! M Isabela, ee, isso é Mista Selector, Mista Selector, Mista! Misa Selector, Mista Selector, Mрий Pantil, Mista Selector, M SARA, EEE, para o povo, o povo quer dançar! Solta o Raga, eee, porque o povo, o povo quer dançar! Isto a selecidão, isto a MC